O que eu quero saber é que o que é que João Baião faz assim? Assim que sai da cama, assim que sai da cama, para conseguir levantar a perna sem fazer uma distensão muscular. Faço alongamento. Bom dia, bom dia! Faço alongamento. Faço um alongamento. Vou com as mãos até ao chão. E tocas, consegues lá tocar em baixo? Eu não consigo. Faz lá, toca lá. Vai acontecer. São tudo atividades muito radiofónicas. Parados para cima. Olha, uau! Ai, que flexibilidade, meu Deus. Toca no chão com as pernas esticadas, não é para todos. E com as palmas da mão. Impressionante. Uma pessoa já da tua idade, Ana Elton. É verdade. Mais velha que eu. É impressionante. Sou mais velho que tu. Não, somos da mesma idade. Não parece nada. Pois não. Bom dia, obrigado. Prometi que vinha. E veio mesmo, é um homem de palavra. Depois do vosso convite. Bem-vindo. Temos perguntas para te fazer. Muitas. Perguntas aleatórias. Exato. Sem nex nenhum. Sem nex. A João Baião. Qual é a tua fruta favorita, João Baião? Péssico. Mas eu não tenho assim nada favorito. Mas gosto muito de péssico. Gosto muito de melancia. Melão. És mais feliz no verão, portanto. Não é? Não, por acaso até gosto. É tudo frutinho do verão. Pois é, pois é. Mas também gosto muito de... Ah, tão boa. De uma boa maçã reineta, não é? Ah, mas é que tens de uma boa massagem. Não, pronto. Olha, e que comida é que tu não gostas mesmo de nada? Queijo. Pois é, coitada. Isso é que é estranho. Isso é que é estranho. João, vemos-te sempre muito contente, mas diz-nos uma coisa que te irrite profundamente. Trânsito? Se bem que não apanhas, acho. Sim, não apanho. Mas apanho sempre, porque eu ando... És em movimento, sempre? Sou em movimento. Insulta as pessoas no trânsito? Não, mas irritam-me algumas pessoas. A falta de civismo me irrita-me um bocadinho. E que mais coisas que me irritam? A arrogância. Odeio de gente arrogante. E dizes palavrões? Digo. Há alguma situação da tua vida em que tu vens? Digo. Eu estou sempre, quer dizer, mas digo muito... Até um período da minha vida eu ficava incomodado com os palavrões. Agora não, agora digo. Digo e... E gostas. E gostas. Mas as pessoas sabem quem és. Olha aquele malcriadão. Ai, é o João Baião. Não, não digo assim. Digo assim. É um circuito assim mais fechado. Não chegue aqui à rádio e não vou dizer aqui de não soltar um palavrão. João Baião, onde é que tu dormes melhor? No mundo? Onde é que tu dormes mesmo descansadinho? Eu durmo em qualquer sítio e pode cair o mundo que eu não acordo. Eu tanto durmo bem num sofá como num cadeirão como numa cama. O que é que levas sempre na tua mala de viagem? Sapatos. Ai, Inês, tu sabes. Este ano andaste um bocado afastada. Pois foi. Mas eu compreendo. Eu estava... Não dei a atenção que merecias. O que é que eu levo? Sempre. Para além de roupa interior? Pois. Um sapatito e coisinhas. Eu não sou muito de... Eu capricho mais nos sapatos e nas malas. Que são assim os acessórios mais fúteis que eu... É marroquinaria contigo? É marroquinaria. Qual foi a última viagem que fizeste? Essa que a Inês não acompanhou assim também. Não acompanhou tão bem. Foi onde? Foi ao Vietnã, à Tailândia e à Turquia. João Baião, alguma vez roubaste? Não. Quando era pequeno, acho que roubei um gelado lá na merceria em frente a mim na buraca. Olha aqui. É que foi? Exatamente. Pois claro, paga o que deves. Claro, paga o que deves. Um geladinho. Meti assim por dentro das calças. Há que dá um inicio. Um gelado nas calças não dá muito jeito. Não, mas foi a refresca. João Baião, qual foi o teu primeiro emprego? Fui empregado de café em Alfragido. Ah, também aqui perto. Exatamente. Ainda existe o café? Não sei, chamava-se... Eram umas pequenas galerias, galerias alfa, que abriram com uma papelaria, uma casa de molduras e um café. E foi o meu primeiro emprego. O que é que te dá mais preguiça a fazer? Aquela coisa que não tens nem de paixorra nenhuma. Ah? O que é que... Eu não sou muito preguiçoso. Como era a máquina da loiça? Não sei. Às vezes passar a ferro. Quando tenho que passar a ferro. Mas eu não sou muito preguiçoso. Não sou muito preguiçoso. Já desconfiávamos? Mas, por exemplo, limpar as gaiolas dos meus pássaros. São um bocado... Tem muita caca. Não é por isso. É porque tem que baixar muito e tem que fazer muita coisa. Ok. João, uma coisa que mudarias em ti? Tanta coisa. Uma. 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 Se calhar o facilitar muitas coisas, às vezes. O ser muito complacente, às vezes, com situações que depois eu sei que no futuro vão... Porque as pessoas, às vezes, não entendem esta minha essência de querem estar tudo bem e de fomentar os bons ambientes. As pessoas, às vezes, não percebem... Abusam. Abusam desta disponibilidade para facilitar as coisas. Sabes quando é que as pessoas valorizam esse tipo de pessoas? Mas, quando elas não estão. É verdade. Pois calhar. É quando se nota a falta. Bom, vamos lá. Uma lição bonita para hoje. Ai, uma lição tão bonita para uma quarta-feira. João Baião, última série que viste? Última série foi aquele com o Kiefer Sutherland. Ah, em Sobreviventes e Ignat... É? Ah, sim, sim, sim. Maravilhoso. Em que ele faz de presidente de repente. Presidente, exatamente. E qual é o teu filme favorito? Tenho muitos. Eu nunca tive nada assim... O favorito. Não há o favorito, porque nós vivemos as coisas em diferentes estados de espírito, mas gostei muito de cinema para isso. Para isso. Para isso. Acho que é... Já disseste que dormes em qualquer sítio e em que posição? Qual é a tua posição favorita para dormir? Para baixo, para o lado, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo? Sem malícia. Sem malícia. Sempre sem malícia. Nunca. Nunca há malícia na minha cabeça. Eu nunca, nunca de barriga virada para cima, não. É sempre para o lado esquerdo ou para o lado direito. Mas eu me mexo muito durante a noite. Ah, claro. É como se estivesses no Big Show. Sempre com umas contraturas. Qual foi a última coisa que cozinhaste? Foi na Casa Feliz. Ah, claro. Foi em docinho. Foi em docinho. Ah, é? Ficou bem? Ficou muito bem. Muito bem. Muito bem. Para terminar, tocas algum instrumento? Eu comecei por aprender a tocar viola, que o meu pai fez. Meu pai era merceneiro e fez uma viola e eu comecei a aprender. A aprender, mas eu não tenho muito espírito de autodidata. Tenho sempre que ter alguém a puxar por mim. Ali a treinar. Então, e agora, direito de antena para as perguntas dos ouvintes das 3 da manhã. Vamos lá. Vamos embora. Que perguntas temos? Temos a pergunta do João Pedro, por exemplo, que diz, admite lá, uma caca de Riano era a Maria Vieira, não era? Ah, não. Não era, não era. Não, felizmente. Ótima pergunta. Também era difícil, porque ela é pequenita, depois daquilo não cabia ali. Bom, esta pergunta é muito boa. Escreveste o Perdoa dos Anjos. Sim. Ficam a saber. Para quem não sabia, João Baião é o autor da letra. Perdoa-se, peço demais. Como é que te sentes por ter escrito a melhor letra de sempre de uma música? Foi o ouvinte André que perguntou. A melhor letra de sempre. É um bocado exagero. É uma opinião? Mas é uma opinião e eu fico muito agradecido por tal opinião. Mas, não sei, foi um processo que, quer dizer, foi um desafio que me lançaram e eu fui dando largas à minha... Agora, a pergunta aqui da ouvinte Inês é se recebes royalties e ainda disse até hoje ou foste enganado? Eu acho que recebi. Houve uma altura que recebi. É? Mas agora nunca... Mas agora nunca... Pois, se calhar devia. Mas... Até porque continua aí a tocar em todo lado. Pois é, então se calhar temos que sentar na sociedade de presos autores. E outra dúvida que eu tenho é, perdoa-se, me quero dar, não é? Quem mandou a tua luz me enfeitiçar? É este o verso. Sim. Como é que te inspiraste nisto? Estavas perdidamente apaixonado? Não, mas... Estava... Estava em... A meter-me num papel de outro alguém. Claro. Muito bem. De Nelson ou de Sérgio. Não sei. Ou de outra pessoa qualquer. Claro. Porque são situações... São aquelas situações básicas que todos já vivemos numa relação amorosa, não é? Ah, sou. Então temos aqui uma pergunta enviada pela Maria Gonçalves que é, sábado abadão, domingão, friadão, bombaião. Ela pergunta o que é que se segue? Vai para um ginásio apresentar o bombadão? O bombadão. Podia ser. Não era? Pode ser um programa sobre, tipo, Jane Fonda a dar alguns exercícios físicos e podia ser o bombadão. Boa ideia. Olha, a Teresa... Eu gosto de trocadilhos. A Teresa... Eu sou fã de Ana Galvão. Ah, eu... Ah, então és tu. E também é. Não, vou brincar. A Teresa quer saber como é que tens tempo para cuidar dos animais? Pois, eu vou. Eu acho que se consegue sempre. Eu acho que quando conseguimos, acabamos por arranjar a forma de gerir o nosso tempo. Mas, obviamente, que tenho pessoas, colaboradores, que me ajudam nessa tarefa. É muita alpaca para afagar. É muita alpaca, muita lama, muita galinha, muito coelho, muito cão. Conheço-lhes a todos pelo nome? Conheço. Ah, pá. Quantos são? Quantos animais tens? Não sei. Não faço ideia. Mas vai para mais de 40? 200! Ah! É mais que o Jardim Zoológico. 200! Não, isso não, mas... Não. Com galinhas e patos. Galinhas e patos têm muitos. Cuidado, quantos desses entram em casa? Convivem mesmo contigo em casa? Sim, os cães convivem, mas embora eu tenha espaço, quer dizer, não vou colocar uma lama dentro de casa, ou a zebra, ou os camelos, os camelos não entram. Camelos não entram, é uma placa que tens à placa. Exatamente. Interdita camelos. E quantos desses entram em casa na forma de arroz? Não sei. Não uma galinha? Sei lá. Estava a perguntar honestamente. Nem as galinhas? Eu não quero saber disso. Não quero essa pergunta. Não estou a fazer arroz de zebra? Não, não. Arroz de lama, não. Não. Calma. Não sou fundamentalista e como carne. Gostaria de... Já tentei aliviar... Portanto, já deixei pelo menos de comer carnes vermelhas, mas sou incapaz de matar uma galinha, sou incapaz de matar um coelho, essas coisas. João Baião, como eras tu na escola? Como era a criança João Baião? Ah, era uma criança muito bem comportada. Era? Mas muito irquieta, sempre. Eu jogava futebol, eu treinava ginástica, eu fazia teatrinhos nos escuteiros, eu andava sempre num forró. E sou de uma geração em que os adolescentes viviam muito na rua, andava na bicicleta, jogava ao Berlim, de Carica, corridas de carros. E eras bom aluno? Era isso, eras bom aluno. Era muito bom aluno. Eu sempre fui muito, muito certinho. Tu eras um sonho de menino. Não, não sei. E ela cantar... Não, era muito compreendrado e muito responsável. Sempre fui. Tinha que chegar a horas. As minhas atividades extras só aconteciam depois de fazer os trabalhos da escola. Portanto, eu era sempre muito certinho. E nessa altura o que é que tu querias ser quando fostes grande? Eu sei que a magia da televisão, que era na altura muito recente, era uma coisa que vivia em mim sempre com muito entusiasmo. Me fascinava a magia da televisão. Eu inventava teatro, eu buscava os meus amigas de rua e fazia teatrinhos, fazia concursos de missos com as minhas amigas, fazia festivais da canção com a minha irmã gêmea. Mas lembro-me que houve uma altura que gostava de ser ou professor ou advogado. Portanto, eu tinha um quadro de uns bonecos que na altura, os antecessores do Vitinho, que mandavam as crianças, que era a família Pituxa, e eu dava-lhes aulas. O do papagaio, tinha um papagaio. Estavas a alas à família Pituxa. Sim, o meu pai ofereceu-me um quadro que estava na parede do meu quarto, juntamente com o póster das Doces, da Lena d'Água, da Adelaide Ferreira, e eu dava aulas. Pregava na minha gramática de português e ia seguindo a gramática. Hoje vamos dar morfologia. Menina Pituxa, Zezé, e depois fazia pontos, redigia assim o ponto, e a minha irmã, minha querida irmã, que foi uma grande compinxa, é que fazia da luna e respondia por tudo. E continua a ser. Era a Pituxa, a voz da Pituxa. E continua a ser. Daste-te muito bem, não é com a Pituxa, é com a tua irmã. Com a minha irmã e com o irmão mais velho, sim, sim. Ah, são três. Então, como é que se dá tu entrares nesta área do entretenimento? Não foi na televisão que começaste? Não, foi no... Eu comecei a fazer teatro amador, com grupos, nomeadamente grupos do meu irmão. Depois houve um dia que vi, fazia muita coisa e escrevi um espetáculo de café-concerto, e um dia vejo um anúncio no SET, lembram-se do SET? Sim, sim, jornal. Jornal, sim. Jornal SET, que era a minha grande alegria, chegar à quarta-feira e ver o jornal sobre espetáculo, que dizia, à procura de novos talentos, que era o Bar Solomio, que procurava talentos de várias áreas. E eu concorri com textos meus de café-concerto, ganhei a eliminatória, ganhei a final. O que é que é um texto de café-concerto? É um humorístico? Ok. Praticamente era aquilo que é hoje o stand-up, que eu fazia praticamente sozinho, pequenas rábolas e ganhei. Escreveste tu? Escrevi eu. Ah, não tiveram escrito. E falando em textos escritos por ti, João Baião, onde é que foste arranjar tempo para escrever um livro? Ah, fui a... Olha... Ou contrataste um Ghostwriter? A menos que... Não, não contrataste nem. Temos de lançar aqui essa... Devantar essa lebre, ficar a suspeita. Será que o livro de João Baião foi escrito por ele próprio? Então foi escrito por quem? Ou pelo marido da Maria Vieira. Ai, meu Deus! Pelo ruim. Não estou... Não sei. Não, fui aproveitando, gerindo o meu tempo, antes de começar os ensaios deste espetáculo que vou estrear esta semana, o Feliz Aniversário, às tardes fui... Mas como é que surgiu esta vontade? Foste tu que tiveste esta ideia? Isto foi a Inês Mendes da Silva e o Manuel Santana Lopes da Notable, juntamente com o Rui Conceiro da Contraponto, lançaram-me este desafio. Inicialmente eu pensei, mas será que tem algum interesse, as pessoas têm algum interesse em ler alguma coisa sobre mim? Não sei. Eu não sou escritor. Apenas poderei lançar aqui alguns apontamentos e compilar uma série de sequência da minha vida e, se calhar, o que é que eu pensei? Como vou fazer 60 anos, eu sinto-me em ótima forma. É uma forma de também felicitar o momento em que cheguei. Também homenagear as pessoas que passaram pelo meu caminho, que, no fundo, fazendo uma conta de somar, todas essas pessoas, somando, dão naquilo que eu sou hoje, que é uma pessoa feliz, otimista, uma pessoa de bem com a vida, com saúde, que é o mais importante, desculpem lá o chavão, mas é mesmo o mais importante. E por que não homenagear todas estas pessoas, desde os amigos do futebol, da adolescência, dos escuteiros, as pessoas com quem eu comecei, que partilharam muitas vivências, muitas incertezas, muitas inseguranças no teatro aberto, depois no teatro espental de Cascais. E, no fundo, é uma forma singela de homenagear e contar um bocadinho do meu caminho. Mas ainda não conta como um livro de memórias, não é? Porque aos 80, depois fazes outro. Sim, sou capaz de fazer outro, se a contraponto quiser. Nós sabemos muita coisa sobre ti, porque tu és uma figura bastante... que está muito presente na televisão, etc. Mas, no livro, contas algumas histórias, contas histórias de certeza que nunca tinhas ainda contado. Conta-nos uma história que esteja no livro e que as pessoas não saibam. Olha, enquanto pensas, se recorda às pessoas que o livro se chama O Outro Lado da Alegria. E que já está à venda e é de João Baião, que está aqui connosco. Já te lembras de alguma história? São tantas histórias, porque eu tive uma infância e uma adolescência tão felizes. Uma vez nos escuteiros? Uma vez nos escuteiros... Estava eu. Estava eu. Estava eu a acampar num parque que os escuteiros têm na costa da Capitão. Parica e eu era... No Pnec. Hã? No Pnec. No Pnec. No? No Pnec. No Pnec. É, chama-se Pnec. Já nem me lembro. E então, éramos o único grupo, o grupo 88 da Buraca, a acampar. E eu era o cozinheiro da Patrulha Castor. Uma espécie de Patrulha Pata. Exatamente. Eu fui da Patrulha Lobo e da Patrulha Castor. E eu, como tinha a incumência de fazer a comidinha para o acampamento, levava sempre escrito pela minha mãe... Ai, que riquinho. A minha mãe dizia-me o que é que eu devia... Eu fazia sempre o arroz de atum ou o feijão guisado. Grande clássico. Grande clássico. E frango de cerveja não faziam muito? Hã? Frango de cerveja não faziam muito também? Qual frango? Era frango. A cerveja era para beber, hein? Não, eu nunca fui de vidas alcoólicas. João, tu estás com vontade de... Esta história não acabou. Fomos fazer um feijão guisado, pusemos água a mais, a panela na fogueira inclinou e foi tudo para ali abaixo. Desde ir para cima das árvores, vocês lembram-se de uma série que era Os Pequenos Vagamudos? Claro. Ah, sim. Não, não. Era uma série de aventuras, nós íamos para cima das árvores a fingir que estávamos ali. Eu era o João Luque. Era o João Luque. Então, o livro chama-se, mais uma vez, O Outro Lado da Alegria. E agora sim, a pergunta que queria fazer-te era se estás com vontade de reformar agora que chegaste aos 60 ou se te imaginas a trabalhar a vida toda? Não, reformar não. Nunca, não é? Não, reformar não. Era o meu palpite. Não, reformar não. E sempre neste ritmo, tu trabalhas seis vezes por semana, não há alturas em que pensas não, se calhar fazia um programa só semanal e depois descansava nos outros dias. Se calhar poderá ser, até para não cansar as pessoas. Não, isso acho que ninguém se cansa de ti. Porque eu, sinceramente, essa palavra, as pessoas, eu próprio, eu só comecei a fazer essa autoanálise de manhã, que gostei muito de falar, autoanálise, porque já falei demais, de perceber que eu sou diferente, no sentido que eu não me canso, eu tenho este ritmo, quando as pessoas começaram a fazer essa referência, porque eu até então não tinha, não tinha essa noção, porque eu sempre vivi assim, sempre vivi muito. É uma espécie de superpoder que tu tens. É o teu normal, o teu estado normal, é assim a ser. É normal. Eu não me canso. Para o final, pedimos-te que leves isto para a tua colega. É um bíblou discreto que nós pensávamos que podia ficar bem na vossa casa. Sim. Não, é muito discreto. É um cubinho, não é? João, podes descrever. O que é que tens na mão? Descreva o objeto que tens na mão. Sabe, isto não é televisão, as pessoas não estão a ver. Ah, mas está bem, isto é um cubinho que diz Renascença, portanto, que fica muito bem como bíblou, como para o telemórdia. Por exemplo, como pisa-papéis. Não, pisa-papéis não. Como prato para servir, bem pratar. Para servir bem empada. Agora, por amor de Deus, não comam. Está bem. Por favor, João. Põe um bocadinho na vossa mesa, está bem? Ah, pois vou, claro. Põe um bocadinho da Renascença. Olha, o que vais dizer hoje no teu programa? Olha, hoje vamos falar com a Maria João Quadros, que já há muito tempo não aparece em televisão e vamos receber a nossa Ministra do Trabalho de Solidariedade Social, Ana Mendes Godinho. Ana Mendes Godinho, exatamente. Muita coisa para lhe perguntar. Muita coisa para perguntar, nomeadamente desta reforma... Da tua. Não da minha, mas de algumas medidas que o Governo implementou para esta situação que não é uma situação muito feliz, uma situação pesada. E vamos ter muita coisa. Vamos ter o chefe Gastão também. Já está a montar, estamos a vê-lo a sorra de tomate com bacalhau. Não comas. Porquê? Porque o outro não gosta. João Beião vai a voar para a Casa Feliz, pode vê-lo. E nós continuamos aqui. E nós continuamos aqui.